A Lua e o Mar Cheguei a luz no escuro, sem rumo temer Mesmo sem medo de me arrepender Caminho em tão pouco a dizer para te encontrar Se esse dia chegar Posso ser tudo, não vou-te acordar Sorrir, procura não lar Um secreto sinal Serás a razão de existir Se esse dia chegar Eu posso mudar A minha forma de sentir Torre as mãos Corrego em meus dedos Se os sonhos perdidos Vividos Sem querer Guiá-los no escuro, sem rumo temer Mesmo sem medo de me arrepender Caminho em tão pouco a perder Para me encontrar Se esse dia chegar Posso ser tudo, não vou-te acordar Sorrir Mudo, confesso A paz do desencanto Me apagou Me apagou De ti Se esse dia chegar Posso ser tudo, não vou-te acordar Não vou-te acordar Sorrir Procura não lar Sorrir Quer te ajudar Uma esperança Uma Juventude Soviet Se esse dia chegar Ouve Corrego em meus dedos Sorrir Que a paz autant Sorrir Uh 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 Um Uh Tu